O trabalho escravo aqui em Goiás, como eu estou tentando recapitular um pouquinho, o trabalho escravo aqui em Goiás a gente tem observado há alguns anos. Só que desde 2009 nós temos visto o circulamento desse número de pessoas resgatadas. Aqui no Ministério Público do Trabalho, a gente não tem muito a nossa conquista, porque essa mudança de trabalho escravo, nós tínhamos uma grande concentração, então ainda temos uma grande concentração no país, principalmente nos estados do Pará. Mas aqui em Goiás a gente tem observado em 2019, tanto é que em 2019 a Auditoria Fiscal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Polícia Federal se juntaram para criar um grupo especial de fiscalização móvel específico para Goiás. O que eu digo específico? Existe um móvel nacional e ele é coordenado pela Auditoria Fiscal do Trabalho, pela DETRA em Brasil, e esse grupo é móvel, ele está em todos os estados. Mas Goiás viu que ante a quantidade enorme de pessoas resgatadas e um número crescente de denúncias, que havia necessidade de criar um grupo específico aqui em Goiás. Ele tem feito o seu trabalho, a gente tem ido a ver as denúncias regularmente, mas essa operação, as imagens, chama-se de resgate e ela foi feita. Foi procurador? Foi acertado pela forma nacional. O que foi encontrado de fato? O que caracteriza esse trabalho escravo nas fazendas aqui de Goiás? Qual era a situação deles? Boa pergunta. O trabalho escravo é caracterizado por situações bem peculiares de violação de direitos humanos trabalhistas. Geralmente são caracterizados por alojamento em péssimas condições. Vocês viram esse, por exemplo, que está na imagem. O trabalhador dormia em cima de uma cama que ele mesmo teve que fazer, com madeiras improvisadas da vegetação da região. Um colchão muito velho, que é algo descartável que foi doado para o trabalhador. As condições de habitalidade, a falta de salubridade no local muito aviltante ao cidadão. Não há água, não há luz, não há água potável, não há luz, não há comida suficiente para o trabalhador. Ou a comida é cobrada para o trabalhador como forma de manter ele. Aquela situação de trabalho escravo e a privação de liberdade. No caso, vou avançar um pouquinho, no caso específico de um dos trabalhadores do estado de Goiás que foi resgatado, um senhor de 70 e poucos anos de idade, há mais de 15 anos, vítima de trabalho escravo, ele sequer tinha comida e a porteira da fazenda se mantinha fechada. Mas alguém pode dizer, mas ele pode pular a porteira, né? Mas, bom, com uma pessoa de 72 anos, 70 e poucos anos de idade, com dificuldade locutora, é a privação de liberdade. Então, além desses aspectos, nós temos como jornada exaustiva, que podem caracterizar o trabalho escravo. Mas nunca é só apenas um motivo que leva à configuração do trabalho escravo. Os auditores do estado de trabalho escravo foram muito claros nesses aspectos. Eles fazem todos os indícios e fecham com o trabalho escravo a partir de uma situação de degradância. Tiago, com relação ao proprietário da fazenda, ele foi encontrado, foi preso, como é que fica a situação, não só dele, mas de qualquer pessoa que for flagrada cometendo esse tipo de crime.